Um está hoje no Náutico, mas já foi campeão duas vezes pelo Santa. Foi muito importante para a minha carreira, foi meu primeiro título como profissional, podendo jogar finais, então foi muito importante a passagem pelo Santa Cruz. O outro veste a camisa tricolor, mas era o capitão alvirrubro no último acesso do clube à Série A. Foi um momento bom na minha carreira também, junto com aquele grupo, porque a gente formou um grupo muito forte e conseguiu o objetivo, que era subir para a Série A. E os dois vão reencontrar o ex-clube pela primeira vez no clássico desta quarta entre Santa Cruz e Náutico no Arruda. É uma sensação diferente, a gente vai rever muitos amigos ali. A expectativa é de boa, estar presenciando esses momentos. E para diminuir um pouco a ansiedade dos torcedores por esse clássico das emoções, o replay resolveu antecipar um duelo. Só que neste caso, Everton e William Alves vão jogar bolas bem mais pesadas, as do boliche. No lugar das chuteiras, os sapatos antiderrapantes. Mas calma que não vai ser preciso chutar. Olha, eu acho que a bola do campo é melhor, porque até perguntei se não dá como para a gente chutar, não, com o pé. A rapaz disse, não, não, é só com a mão. Se no campo cada um tem 10 companheiros para ajudar, na pista, a responsabilidade é só deles. É verdade, a responsabilidade é maior, então vamos tentar fazer o melhor aí para acertar as bolas ali no boliche. Como o mandante desta quarta-feira é o Santa, Everton começa jogando. E até vai bem. William contra-ataque. 8 a 8 na primeira rodada. Parada equilibradíssima. E segue assim a maior parte do jogo. As bolas vão passando. Os pinos caindo. Ou não. Até o lance em que decide a partida. Strike. William encerra com uma boa jogada. Mas não bastou para empatar. Um clássico tem seu. William Alves ainda no final tentou vencer. Tentou um gol aos 45 do segundo tempo. Não deu. Mas está bom. Parabéns aos dois. No boliche, vitória tricolor. É só mirar nas setinhas que tem aqui na pista. E eu no strike, mirei muito nessa setinha e consegui fazer strike. O Alvi Rubro garante que em campo, com a bola nos pés, vai ter revanche. A bola vai ficar tranquilo, vai ser diferente. Mas que tal esconder no jogo, pô? Isso daqui no mínimo joga uns 5 anos no boliche já. Mas o importante mesmo é que o clássico das emoções das arquibancadas também termine assim. Em clima de paz. Tudo que é bom, merece replay. O Alvi Rubro garante que é o clássico das emoções 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 das